Aqui tem bronca e é coisa de louco, meu. Plantaram vários gerivás debaixo da Rita Eletropólo. Parece que o pessoal não tem noção. Gerivá cresce. Olha só o que acontece. É um, é dois e a distância é de dois em dois metros. Um gerivá. Onde? Aqui na rua Serra Redonda, perto do Jardim Guaracá. É gerivá de um lado e do outro. Do outro lado tá bom. Não tem fiação pública. Mas desse lado aqui, a coisa é doida. Vale perguntar, esse projeto é de quem? Quem forneceu as mudas? Quem plantou? Será que a Secretaria do Verde do Meio Ambiente sabe o que acontece aqui na Serra Redonda? Próximo do Jardim Guaracá? Talvez seja importante remover esses gerivás antes que eles cresçam. E o céu tá ficando preto. Eu já vou. Aqui tem bronca. E dá grossa com relação ao meio ambiente. Gerivá de baixo. Da rede de fiação pública, não dá. Tchau. Tchau.